Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui na nossa construção, viu? A nossa casa está completamente, pelo projeto Minha Casa e Minha Vida, já está finalizada. Os acabamentinhos. O que falta terminar ainda, gente? Eu vou fazendo um tour aqui na nossa construção. Quando tiver, assim, o portão colocado, tá? Porque ainda está sem portão, né? Colocou ontem o trilho para poder passar o portão. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que estavam faltando para mostrar, né? Para colocar aqui, igual a lavanderia, né? A nossa pia e o banheiro, né? Porque eu vinha filmar aqui e aí eu falava Ah, gente, ainda falta colocar a torneira aqui do banheiro. Falta colocar o chuveiro e falta colocar o vaso. E já está colocado, né? E eu vou mostrar para vocês a nossa pia da nossa casa. Gente do céu! Eu não gostei particularmente. Ela é uma pia provisória. É só para o engenheiro ver para passar, né? No projeto Minha Casa Minha Vida. Ah, mas se eu quisesse ter montado já os armários, a pia e tudo... Não, podia. Normal. Mas é porque, gente, a minha cozinha não vai ser aqui. Uma cozinha americana. E a minha pia foi colocada aqui na sala. Então, para não estragar... Davi, vem para cá! Olha o Davi ali, gente. Gatiano, só o meu está lavando. Vem para cá, Davi! Então, para não estragar a parede, assim... E estragar também a nossa outra pia, porque a nossa... A nossa pia, ela é de duas cubas, né? Da Tramontina que a gente comprou. E... Só porque o Samuel resolveu colocar uma pia mais barata, porque aí fica fácil de tirar ela e pode utilizar ela em outro lugar, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês. Se vocês ainda não é inscrito aqui no meu canal, vocês se inscrevem. Vocês curtem para poder ajudar aqui o meu canal a crescer mais. E vocês ativam o sininho para receber todas as notificações que vai ter muitas novidades aqui para vocês, tá? A respeito da nossa obra. Então, vamos lá. Olha aqui o modelo da nossa pia. Só nós colocamos o telefone aqui para carregar. Olha aqui, gente. O modelo já está todo instaladinho aqui, ó. Olha aqui. Davi aqui está mexendo, pessoal. Olha aqui, gente. Gente, eu não gostei para a pia seja a cozinha, não, né? Mas ela é uma pia provisória. Porque olha aqui, aqui é a nossa sala, ó. Então, aqui a gente vai fazer a nossa sala inteirinha, né? Então, aqui não vai ter o pãozinho, né? Olha aqui. Se quisesse passar um balcãozinho aqui, fazer essa pãozinha americana, poderia, né? Olha o Samuel ali. Fala, ué. Oi, tudo bem? Então, se eu quisesse passar um balcão ali e fazer a minha cozinha aqui, poderia fazer. Só porque o Samuel já comprou as coisas da ferragem para poder fazer outra sala aqui na frente. Porque vocês estão vendo que bate sol? Olha aqui, não chegou ainda o nosso portão. Então, o Samuel já comprou, já chegou os trem, as ferragens, né? Então, essa daqui é a nossa pia provisória. Olha aqui. Está saindo água, gente. Está funcionando aqui direitinho. Se vocês ainda não acompanhou a nossa obra desde o começo, gente, está os vídeos aí, viu? Aqui no meu canal, vocês acompanham. Eu estou achando essa torneira com a pressão pouca, né? Eu acho que não consegue mexer. Hã? Eu acho que em forma de regular. Olha aqui, a marca dela é essa daqui, gente. De Coralique. Olha aqui. Olha. Olha a torneirinha. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que ficou. Deixa eu abrir aqui. Porque quando a gente abre aqui, gente, está vendo que o piso é diferente? Lá não é porcelanato, viu? Porque aqui vai derrubar essa parede para cozer a nossa cozinha aqui na casinha. Essa casinha vai ser destruída, gente. Então, olha aqui onde ficou a nossa lavanderia. Também colocou tudo para o visório, ó, gente. Está suja aqui. O Samuel está lavando. Deixa eu afastar aqui para vocês, né? O Samuel já está querendo mudar para cá, viu, gente? A nossa casa já foi averbada, gente, né? Muito bom mesmo. Então, agora só falta o engenheiro vir para poder autorizar, né? Fazer a outra parte aqui da casa. Então, olha aqui, gente, a nossa lavanderia. Olha. Nós colocamos coisinhas bem práticas, porque aqui não vai ser a lavanderia. Porque essa torneira serve como instalação para colocar a máquina ali no canto. Mas eu não vou colocar agora, viu? Não vai ser aqui minha lavanderia. Minha lavanderia vai ser ali para trás. Gente, colocou também... Aqui vai ser um jardim de inverno. E ali também vai ser a nossa garagem para cá, ó. A nossa caixinha do correio está ali para poder colocar. Deixa eu mostrar para vocês aí aqui. Eu vou fazer o tour, gente, da nossa casa quando aqui já estiver arrumadinho por aqui, ó. Para poder mostrar para vocês, né? Isso aqui é tudo no financiamento Minha Casa e Minha Vida, viu, gente? É 70 metros quadrados, viu? Olha aqui, ó. Nosso portão vai ser elétrico. Aí colocou o trilho, o pedreiro vem aqui. Para poder colocar. Já está a instalação tudo pronta. É... De interfone. Ali, ó. Na parede ali, colocou uma luzinha. Eu quero vir aqui à noite para mostrar para vocês. A gente já vai poder plantar as gramas, viu? Poder já organizar. Olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como eu já tenho alguns vídeos anteriores que eu também já mostrei, né? Aqui, ó. Olha a luzinha ali na parede. Gente, ficou muito clarinho. Ficou ótimo. Ficou muito bom, viu? Aqui é o quadros menino. A gente já vai começar a colocar grama aqui, ó. Já vai colocar grama aqui nesse pedacinho aqui, ó. Se vocês ainda não conhecem o meu Instagram, gente. É Cristina Guimarães. Um, dois, três. Se vocês... Vai lá. Para vocês poderem me acompanhar. E a máquina... O Samuel já vai contratar a máquina. Para poder limpar aqui, ó. E quando eu for derrubar a casinha, gente. Eu vou mostrar para vocês, tá? Olha aqui a sujeira. Sim, muita sujeira, gente. Muita sujeira. E essa casinha ali, ó. Vai ser a minha cozinha, ó. E a minha casa, gente, vai ter duas saídas. Vai ter a entrada de lá. Que eu mostrei. E lá também, ó. Porque ali a gente vai deixar a vaga para colocar carro, né? E aqui, gente. Nesse espaço aqui. Onde que está sujo. Vai ser o nosso quarto, tá? Olha. Bah! Bah! Olha aqui. Ainda falta colocar a soleira ali, ó. Essa pedra ali, ó. O Samuel falou que ele mesmo vai ter que colocar. Olha o bico do outro, caiu ali no chão. O Samuel está jogando uma água aqui. Ah, vou mostrar o banheiro, gente. Deixa eu ir lá mostrar o banheiro para vocês. Bah! Olha aqui. Colocou já a patinha aqui. Bah! 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 E eu vou falar que o Samuel vai poder ligar ele aqui pra mostrar Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha o que que foi Olha tanto que essa pia Essa torneira aqui Ela é legal, ó O modelinho dela Eu tava querendo uma de vidro, mas aí o Samuel achou essa Pra poder combinar aqui, ó Com a nossa pia, né Olha Aqui eu quero colocar uns enfeitinhos bem bonitinhos Olha aqui Ficou bom, né, pessoal Olha, então, nosso banheiro aqui Só tá faltando mesmo o box E tá faltando o espelho Olha Olha aqui, ó Olha aqui a tuchinha dele Olha aqui, pessoal Olha aqui Ele tem duas formas De poder utilizar ele Entendeu? O Samuel vai mostrar lá, ó Esse bichinho lá, ó Olha lá, limpou ele, ó Viu que pode ser utilizo? Olha lá, ó Os azuis, bichinha Quando fizer, usa só esse Se não, usa esse delinho, ó E vai longe, ó Olha os dois, né Olha os dois, ó Bom, ó Muito bom, né Olha aí Então, agora está aqui lá, Jô Ainda falta colocar o espelho, né, pessoal Porque aqui ainda pode colocar o espelho Falta colocar a ducha, né Ainda não está Que não está no nosso banheiro Quero colocar um pendente aqui, ó Um pouquinho de limite Já vem aqui, tem duas luzes Aí aqui Eu quero colocar o espelho de cardim e um espelho Né? É isso daí, pessoal Gente Então, eu vou finalizar aqui o nosso vídeo aqui Aqui na nossa obra, viu E vocês, vocês Fica com Deus E não se esqueça de curtir E de curtir, viu, pessoal Tchau, tchau, gente Fica com Deus Tchau